Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu esta manhã com nove ministros e com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Logo após, em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez um breve balanço da atuação das Forças Armadas no dia 13. Já o ministro Jax Wagner lembrou da participação da presidenta Dilma, do vice-presidente Michel Temer e de outros ministros no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Estivemos presentes em 428 municípios brasileiros, 2.865.000 residências foram visitadas. Dessas, 295.000 estavam fechadas e 15.000 foram recusadas à entrada das pessoas representantes do Exército. Nós tivemos presença em 162 municípios, além da presidenta da República, evidentemente, e o vice-presidente, que fez a cobertura na capital do Paraná, Curitiba. Então, nós tivemos envolvimento, desde o primeiro escalão, passando pelos ministros, chefes de autarquias, de bancos, de estatais, que também participaram num total de 162 pessoas. E o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, garantiu que o governo dispõe de recursos suficientes para a continuidade da mobilização. Não há uma discussão sobre recursos para a campanha no âmbito do governo federal. Os recursos foram disponibilizados. O Ministério da Defesa usa os recursos que possui para cumprir as suas missões no combate ao mosquito. E o governo federal tem, naturalmente, a obrigação de corresponder aos compromissos e liberar os recursos que foram anunciados para o Ministério da Defesa e para essa campanha. E amanhã, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, se reúne em Brasília com embaixadores da União Europeia para falar sobre o Zika vírus. A ideia é mostrar o cenário no Brasil e no mundo das ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo brasileiro e a perspectiva para as Olimpíadas. O último sábado foi um dia especial. Um marco no combate ao Aedes aegypti no Brasil. 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas foram para as ruas com agentes de saúde e autoridades. A presidenta Dilma Rousseff liderou o trabalho e participou pessoalmente das ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Com nove equipes de reportagem em diversas cidades do país, a redação multimídia da TVNBR acompanhou todos os detalhes. Com programas temáticos e flashes ao vivo, trouxemos as informações da mobilização. Foram 10 horas de transmissão. Veja agora um resumo do que aconteceu no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. O Dia de Mobilização Zika Zero neste sábado foi realizado em 26 estados e no Distrito Federal. 220 mil militares levaram de porta em porta panfletos com informações à população de como eliminar o mosquito. Os 220 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram em 356 municípios. A região norte contou com cerca de 28 mil militares em 28 municípios. No nordeste, foram 28.600 integrantes das Forças Armadas em 120 municípios. Já o centro-oeste contou com 35 mil militares em 41 municípios. O maior contingente foi no sudeste, 104 mil homens e mulheres das Forças Armadas em 103 municípios. A região sul contou com o apoio de quase 24 mil militares em 64 municípios. A presidenta Dilma Rousseff foi ao Rio de Janeiro acompanhar o trabalho dos militares. Nós precisamos da mobilização da população. Na consciência de que o mosquito não é mais forte que a população conscientizada, buscando sistematicamente eliminar esses focos e os criadores. Os panfletos distribuídos pelos militares de porta em porta trazem dicas de como combater os focos do Aedes aegypti. Recomenda, por exemplo, fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local coberto. E nós produzimos um especial sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. O programa vai ao ar hoje, às seis da tarde e às dez e meia da noite. A mobilização Zika Zero foi notícia também no exterior. O jornal americano The New York Times destacou a participação da presidenta Dilma Rousseff e de quase todos os ministros na mobilização. A publicação ressaltou ainda a importância da participação do povo no combate ao mosquito Aedes aegypti. Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, têm até a próxima quinta-feira para comprovar nas instituições de ensino as informações prestadas no momento da inscrição. Entre os documentos a serem apresentados estão comprovantes de residência e de rendimento do estudante e do grupo familiar. Quem perder o prazo ou não comprovar as informações será automaticamente reprovado. Quem não foi pré-selecionado ainda poderá participar da lista de espera entre os dias 26 e 29 de fevereiro, na página do ProUni. Pelo programa, os estudantes podem concorrer a bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares. Logo mais, voltamos com outras notícias. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.